Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre dupes. Dupes são produtos baratos que são exatamente iguais ou autênticas fotocópias de produtos mais caros. E eu decidi hoje juntar alguns dos dupes que eu tenho encontrado e que tenho na minha coleção e que acho que são muito semelhantes, mas com preços completamente opostos. E decidi que era bom eu fazer um vídeo destes, aliás eu posso fazer mais do que um porque eu encontrei, tenho encontrado mesmo muitos dupes, de alguma forma para poder-vos ajudar. Se calhar se querem comprar algo, se são interessados em algo que é muito caro e eu se calhar encontrei algo que é exatamente igual, mas a um preço muito mais. Enquanto se calhar assim posso-vos ajudar também a poupar um bocadinho de dinheiro. Portanto hoje vamos falar de alguns produtos baratos que são praticamente iguais a alguns dos caros. Por isso vamos começar. Ora, os primeiros dois produtos que eu vos quero mostrar que acho super semelhantes são produtos que já se vê aqui muito na internet, principalmente no Youtube, de beleza. Que é de um lado o produto caro, Anastasia Beverly Hills Contour Kit, o meu está todo assassinado. E do outro lado, a versão mais barata, super parecida, é o NYX Contour Kit. O Anastasia Beverly Hills Contour Kit acho que anda nos 40, 50 euros e o NYX anda nos 20, se não estou em erro, 19, 90. O Anastasia Beverly Hills Contour Kit é assim, é de cartão magnético e tem 6 cores. Tem 3 cores iluminadoras em cima e 3 cores bronzeadoras em baixo. Quanto ao NYX Contour Kit, temos mais cores. Temos 4 cores em cada fila, portanto em vez de termos 6, temos 8. E temos lá está o mesmo tom iridescente, eles são muito parecidos mesmo. Se formos a ver assim, estes 3 tons são exatamente iguais. Só este aqui é que difere um bocado. Este aqui é um iluminador tipo este, mas mais claro, portanto seria mais parecido de tom de pele. E em termos de bronzers, é também muito semelhante. Gosto um bocadinho mais e nota-se perfeitamente pelo como está usado. Nota-se perfeitamente que eu uso mais o meu Anastasia Beverly Hills Contour Kit. Não só porque já tenho mais tempo, mas porque gosto um bocadinho mais da fórmula. Apesar de serem os dois pigmentados e fáceis de espalhar, eu acho os da Anastasia Beverly Hills um bocadinho mais macios e mais fáceis de espalhar. É mais difícil de ficar com um aspecto carregado e sujo com os da Anastasia do que com os da NYX. Os da NYX, como são um bocado mais empoeirados e não tão cremosos, entre aspas, é um bocadinho mais difícil de espalhar. Mas, no geral, são os dois muito bons e não é por isto que eu vou deixar de comprar ou de usar o NYX Contour Kit. Portanto, se quiserem, se estiverem interessados assim nestes Contour Kit, o da NYX é uma boa opção a metade do preço. Ora, de seguida quero falar de um duo muito famoso da Nars. Quem conhece algumas coisas da marca Nars sabe que os produtos mais icónicos deles são provavelmente o Laguna Bronzer e o Orgasm Blush. O Orgasm Blush a detesto. Eu já tive individualmente, tal como tenho o Laguna individualmente, e dei porque não gostava. No entanto, eles têm um duo, que é uma coisinha assim deste género. Este é o Laguna sozinho, porque foi o único que eu mantive, que dá para ver perfeitamente que é um bronzer que eu adoro. E eles têm um que é dividido, de um lado é o Laguna e do outro é o Orgasm Blush. Eu não tenho esse duo, mas decidi falar de qualquer das formas. Para quem quiser experimentar os dois, há uma opção muito em conta. Como veem, em termos de embalagem, são mesmo exatamente iguais. O da Nars é mais borrachado, tem mais aquela textura de borracha, mas não é bem borracha. São os dois plástico, mas tem aquela assinada borrachada, não consigo explicar. Mas estão a ver que em termos de embalagem é exatamente a mesma coisa. Mesma coisa. Este é da Elf e também tem o espelho tal como o da Nars. E este, pronto, este não é o duo, mas serve para eu vos mostrar e tem o bronzer. Como vocês podem ver, o bronzer é extremamente parecido. Tipo, muito, muito, muito parecido na Nars. O da Nars é um bocadinho de nada mais frio e se calhar um bocadinho de nada mais escuro, mas ambos super, super semelhantes. E o blush também é muito parecido ao Nars Orgasm. É aquele coral com um bocadinho de purpurinas douradas que muita gente gosta. Eu o uso raramente e, portanto, eu não quis o Orgasm. Às vezes uso neste duo, mas pronto. Para quem quer experimentar o blush e o bronzer? Esta é uma ótima opção, muito mais em conta. Sei que as coisas da Nars andam a rondar os 30, 40 euros e estes. Eu sei que nada na Elf chega a superar os 10 euros, portanto, é uma ótima opção. E este é o Elf Contouring Blush and Bronzer e eu sei que ele é no tom sem teluxia. Acho que é sem teluxia. E é dupe, tanto do Nars Laguna Bronzer como do Nars Orgasm Blush. Em seguida, ainda na família, vamos falar aqui um bocadinho de Elf e de Nars, porque eu sinto que a Elf copia tanta coisa da Nars, o que é ótimo, 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 ótimo. Temos aqui outros dois produtos que são exatamente a mesma coisa, mas tipo, são mesmo muito parecidos. Lá está, mais uma vez o packaging é extremamente semelhante, o mesmo tipo de embalagem, tudo muito semelhante. A única diferença aqui neste é que em vez do espelho estar em toda a parte de cima, portanto, tem uma parte em que dá para ver a cor e tem o espelho, exato, e o Nars só tem espelho. Mas como não dá para ver aí de certeza, de um lado temos o iluminador da Nars, o Albatross, que eu estou farta de falar aqui no canal, que é lindo, é tipo um esbranquiçado, amarelado, dourado. E deste lado temos o Elf, iluminador Blush, também é Blush, este é Blush em Albatross e este também é Blush no tom Gotta Glow. E são os dois incrivelmente iguais, tipo, a sério, são mesmo muito parecidos. A única diferença é que o da Elf se calhar é um bocadinho mais empoeirado, portanto, quando pomos o pincel levanta um bocadinho mais de pó e o da Nars não, mas a sério, mesmo em termos de cores é estupidamente semelhante, e mesmo em termos de o acabamento, este não é mais purpurinado do que este Herol, são mesmo muito parecidos e este são uns 30 e tal euros e mais uma vez este não deve passar dos 10. Ora, de seguida temos aqui dois produtos que são os dois baratos, portanto, isto se calhar até nem devia entrar estes dupes, mas eu vou pôr de qualquer das formas porque um acaba de ser mais fácil de comprar do que o outro, apesar de serem os dois super baratos. Acho que andam os dois exatamente nos mesmos valores, muito semelhantes, uns mais fáceis de comprar do que outros, portanto, eu vou incluir na mesma. Estou a falar de um lado das Makeup Geek Foil da Isha Doce, que são estas que são extremamente metalizadas e são uma das minhas fórmulas favoritas de sombras, que eu já falei várias vezes. Toda esta fila daqui de cima são as Foil, que são mesmo extremamente metalizadas e extremamente, quase com aspecto molhado, muito pigmentado. Estas sombras são, tipo, as melhores de sempre. E eu encontrei algo extremamente semelhante da NYX, que são as NYX Prismatic Eye Shadows, exatamente. E estas pode-se comprar individualmente ou também assim em pote, portanto, podem comprar individualmente para pôr numa palete como eu fiz com as na Makeup Geek ou podem comprar assim individuais. Eu só encontrei assim, portanto, acabei por comprar assim, mas as próximas que comprar, comprarei sem dúvida para pôr numa palete. E queria acabar por mencionar também já agora a cor que temos de um lado, a da NYX Care Rose Dust e do outro temos esta da Makeup Geek, que é exatamente a mesma coisa que é no Tom Grandstand. E, portanto, são as duas baratas, são as duas quase exatamente a mesma coisa. As da Makeup Geek são um bocadinho mais bouncy, portanto, são um bocadinho mais mousse e mais cremosas do que estas, mas em termos de efeito é exatamente a mesma coisa. Estas podem comprar ou na Maquilha ou nas lojas NYX, que já vão a vender mais algumas. Makeup Geek podem comprar no site do YouTube, portanto, é uma questão de escolher. De seguida, temos aqui produtos de sobrancelhas para falar e eu estes já falei noutros vídeos, já dei a entender que são muito parecidos. De um lado, temos o produto caro Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade, que é uma pomada mousse de sobrancelhas waterproof, super cremosa com muito bons tons, em pote. E, do outro lado, algo que é muito, muito parecido, temos da NYX, que é o NYX Tame & Frame Tinted Brow Pomade, que também vem num pote, em vez de ser de vidro é assim mais de plástico, mas é o mesmo conceito. Agora, eu devo dizer que as cores são muito parecidas, a fórmula não é assim tão, 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 tão parecida. O conceito é igual, a fórmula difere um bocadinho. Eu prefiro a Anastasia Beverly Hills porque é mais um creme e esta é mais uma mousse, ou seja, esta custa um bocadinho mais a agarrar ao pincel e a agarrar à pele, portanto, ou ao pelo. O Anastasia Beverly Hills acaba a custar um bocadinho mais pigmentado e um bocadinho mais fácil de agarrar e mais cremoso de trabalhar. No entanto, são muito, muito semelhantes e este anda nos 20€ e este deve andar para ir nos 10€. E já que estamos a falar de produtos de sobrancelhas, vou aqui fazer um ganda score, um cachim, 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 ao mostrar-vos não só um dupe, mas dois dupes. Temos aqui 3 produtos que, se vocês virem daí de longe, parecem todos iguais, parece tudo a mesma coisa. Produto caro, tenho um produto caro e duas opções baratas para vocês, portanto, isto é um dupe a duplicar. De um lado temos o famoso Anastasia Beverly Hills Deep Brow, não, Deep Brow que eu bem ouvi-vos falar. De um lado temos o Anastasia Beverly Hills Browiz, que é um produto ótimo para sobrancelhas com uma ponta fininha e do lado temos um escovilhão e nos outros dois lados, ou, portanto, no outro lado temos dois produtos. Um deles que eu já falei muitas vezes, que é o NYX Micro Brow Pencil, que é exatamente a mesma coisa, mas tipo a metade do preço. E temos também o Soap & Glory, este foi o primeiro que eu experimentei de todos os três. Não, mentira. Ainda experimentei o Anastasia primeiro. Mas dos outros dois, ou mais ou menos a mesma altura, eu experimentei este, que é o da Soap & Glory. Não dá para cobrar nos cá, portanto, é um bocadinho mais difícil de comprar. Se calhar não vai ser a opção que vos vai dar mais jeito, mas, por exemplo, se estiverem a viajar e encontrarem uma boots no Reino Unido, é uma boa opção. Este é da Soap & Glory, é o Archery Brow Pencil, e é exatamente a mesma coisa, tipo, a sério. Embalagem igual, fininha. Os três têm, de um lado, o escovilhão exatamente igual, tipo, eu não vou mostrar... Ai, socorro. Ok, ok, escovilhão. Não, esta é a parte de partida. Como eu não sei saber onde ele está a partida ainda por cima. E a parte do escovilhão, pronto, eu queria-vos mostrar o escovilhão da Anastasia Beverly Hills, mas eu parti o meu. Mas, pronto, têm os três o mesmo tipo de escovilhão. E, do lado do lápis, têm os três o mesmo gene de ponta fininha. E, aliás, eles são os três, são parecidos que eu pus tampas diferentes em todos e entram em todos. É exatamente a mesma coisa. Deste lado, temos os três, assim, retratas. Os três com pontas super fininhas e super precisas e super fáceis de desenhar. Os três super pigmentados, com bons tons. Acho, no entanto, que o Anastasia Beverly Hills é o que dura um bocadinho mais tempo. Mas os três, fabulosos. Depois temos algo super óbvio, que eu até já fiz uma comparação aqui no canal. Portanto, não é mentira para ninguém o quão parecidos eles são. Ou, não é novidade para ninguém o quão parecidos eles são. Estou a falar, de um lado, o produto caro Kylie Jenner Liquid Lipstick, os Metallic Liquid Lipstick. Ela lançou uma coleção que era batons líquidos mate que secavam, mas com acabamento metálico. E a Milani tem exatamente o mesmo produto e em termos de cores. Eu, por acaso, só tenho um da Kylie, porque depois eu descobri os da Milani e, sinceramente, não vou estar. Primeiro a Kylie, sabemos que é muito mais Kylie, temos problemas com alfândegas e depois há muitas... Há cores da Kylie que são parecidas aos da Milani. Aliás, os da Milani são muito parecidos aos da Kylie, portanto, há uma cor da Kylie, por exemplo, que é o Hair, que eu acho super parecida a esta da Milani, que é o Chromatic Addict. Esta que eu tenho de Kylie, que é o Rain, há uma muito semelhante da Milani, portanto, temos aqui duas coisas muito, 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 muito parecidas. Esta, sem dúvida, há metade do preço. Nem vamos falar de alfândegas nem nada na Kylie, os da Kylie andam para aí nos 20€, acho que é um bocadinho menos. E estes andam para aí nos 8, acho que é 8,90 e, portanto, em termos de fórmula, são os dois muito parecidos, ambos com cheiro a doces, este mais cheiro tipo a caramelos e etc. E os da Kylie mais cheiro a morangos e nem sabem o que é, sinceramente. Mas, pronto, ambos com cheiros a doces, ambos de longa duração, ambos super metalizados, ambos aguentam muito bem nos lábios, ambos super metálicos e são mesmo muito parecidos, só que muda é o preço. Depois temos algo que também é muito óbvio, mas já agora eu gostaria de mencionar mais uma vez, temos de um lado produto car, perdoem-me por estar assim tão suja. Isto não é umidade, ok? Vai haver muita gente a dizer que estas manchinhas pretas na minha Beauty Blender é umidade. Isto foi verniz, ok? Eu tinha acabado de pintar as minhas, usei a Beauty Blender e ficou cheio de verniz. Acredito que já possam haver algumas aqui que sejam umidade e está na hora dela e para o lixo, mas a maior parte é verniz, que eu consigo sempre fazer isso às minhas esponjas. Já a minha outra esponja ficou com verniz cor-de-rosa. Anyways, de um lado produto car, temos a Beauty Blender, a original, de 20€. Elas são as duas úmidas, que é para vocês verem. E do outro lado temos a Real Techniques Miracle Complexants Punch. Estamos a falar de uma esponja deste lado, de 20€, 19€ e tal, na Sephora. E deste lado, se comprei na Maquilhalla, acho que também há já em algumas lojas físicas. Esta anda para ir nos 6 ou 7€, portanto é muito menos que metade do preço. Ambas fabulosas. É óbvio que a forma não é igual, mas funcionam de igual maneira. Ambas debaixo de água ficam assim, esponjosas, inchadas, grandes e macias e aplicam base, corretor e pó de uma maneira fabulosa. Ambas. Até hoje não encontrei esponjas que eu gostasse tanto como estas duas. E sem dúvida que esta é uma ótima substituta para esta. Eu digo mesmo, não há ninguém que tenha esta que precise desta. Se tens esta, não precisas desta. Se tens esta, não precisas desta, a menos queiras poupar dinheiro. Com esta, não estamos a perder absolutamente nada. Há certas coisas que eu aqui digo, ok, é um bocadinho melhor que a cara, aliás, a cara é um bocadinho melhor que a barata, neste caso não. São as duas espetaculares, igualmente boas e não vamos perder nada a comprar a mais barata, portanto um lado, 6€ do outro, 20€. E por fim, quero falar de batons. Eu aqui estou mais a falar de cores. Se quiserem um vídeo, eu tenho uma ideia de vídeo muito interessante, na minha opinião, eu gostava imenso de ver este tipo de vídeo. Óbvio, para fazê-lo, portanto, é um bocadinho diferente. Mas digam-me se estariam interessados. Isto porquê? Porque eu aqui vou-vos mostrar batons da Wet n Wild, que são tipo 2€, ou 1€ e tal, e do outro lado batons da MAC. E não estamos a falar aqui de fórmula, ok? Estamos a falar em termos de cores. Há N cores da Wet n Wild que são iguais, mas tipo iguais, às da MAC. E todos nós sabemos que um batom da MAC custa 20€ e um da Wet n Wild custa tipo 2€. E portanto, eu tenho uma ideia de vídeo que é fazer um vídeo só batons caros versus batons baratos, em que as cores são exatamente iguais. Portanto, se quiserem um vídeo desses, digam-me. Aqui eu vou mencionar só mesmo de um lado alguns da Wet n Wild que são exatamente iguais aos da MAC. Neste caso temos este da Wet n Wild, que é o Dollhouse Pink, que é igual ao Saint-Germain da MAC. Acho que é o Saint-Germain, que é um batom que eu não tenho, mas é exatamente igual. Não, não é o Saint-Germain, é o Candy Yum Yum. Exatamente igual. Do outro lado temos, outra vez, Wet n Wild. Este é no tom Don't Blink Pink, que é assim, rosa, fuchsia e é exatamente igual a um dos meus batons favoritos da MAC, que é o Girl About Town. São tipo iguais. É óbvio que as formas mudam um bocadinho, mas em termos de cor. Quem quer uma cor da MAC e não quer estar a dar 20€ por um batom, estes são ótimas opções. Temos também, por exemplo, isto aqui estou a dar muito rápido. O Coraline 909D da Wet n Wild e, por exemplo, o Lady Danger da MAC, aquele avermelhado, alaranjado, lindo de verão. Exatamente iguais, mas tipo, aqui a fórmula até é igual, porque os da Wet n Wild secam mais ou menos mate e este é um acabamento mate. Depois temos de um lado o Wet n Wild 918D, que é o Cherry Bomb e temos o MAC, não é este, mentira. Exato, Cherry Bomb com o MAC Diva, são muito semelhantes. É aquela mistura de vinho escuro com o Burgundy, lindos, iguaizinhos, tipo iguaizinhos. E por fim, já agora mostro-vos mais um que eu encontrei, que é o 908C Sugar Plum Fairy da Wet n Wild, que é tipo um arrocheado plum e do outro lado temos o Rebel da MAC. São iguais, tipo, iguais. Estes são os dupes que eu vos dei hoje. Se quiserem mais um vídeo destes dupes, digam-me, eu tenho montes de dupes para vos mostrar de muita coisa, tanto maquilhagem como lábios. E se quiserem um vídeo só de dupes de lábios, portanto, batons caros versus batons baratos, que sejam exatamente iguais, digam-me também que eu tenho tipo um bloco de notas só com cópias umas das outras em termos de batons. Vocês sabem que eu tenho uma loucura por batons e tenho muitos batons e, portanto, há muito batom que eu tenho numa fórmula cara que é exatamente igual a um batom barato. Espero que este vídeo tenha sido útil, espero que vos tenha dado algumas ideias de como poupar dinheiro, algumas sugestões de produtos em conta que vocês queriam, se calhar, um bocadinho mais caras e espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até ao próximo vídeo.